Entendendo-se o que fizemos no livro Máfia Verde. Por que não sai, professor, depois quero que o senhor fale sobre essa questão do livro da Máfia Verde, mas por que não sai CPI de ONG no Brasil? Eu e o comandante Farinazo entrevistamos aqui o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Infelizmente, não teve aquela audiência que nós gostaríamos, porque foi no dia em que começaram as operações militares da Rússia na Ucrânia, foi no dia 24 de fevereiro, porque cabia muito mais gente. Agora, a questão, o senhor tem um pouco de familiaridade, um pouco é uma colocação, seria excesso de modéstia. O senhor conhece um pouco desses meandros? Por que não sai a CPI das ONGs? Qual é o impossível? Todo mundo pergunta aqui no Twitter, no Telegram, tem esse debate. Qual é essa força? O que eles têm que eles conseguem fazer com que essa CPI não ande? Olha, há dois CPIs, aliás, eu participei em três CPIs. O Peligro da Internacionalização da Amazônia, em 1991. O CPI das ONGs, no Senado, em 2001, estava o senador Mozarino Cavalcanti, estive aí o senador Bernardo Cabral, que era da Comissão de Justiça, tal e tal. E, recentemente, a CPI da Câmara de Diputados, da FUNAI e do INCRA. Sempre o tema, e eu digo, se há uma CPI, hoje, nova, eu vou remitir a dois CPIs, porque aí está tudo documentado. E o que está lá? E a CPI de 2001? Como? O que está nessa documentação? Não, está toda a documentação de onde... Bom, primeiro, a concepção deste sistema de soberania limitada, as ONGs por nome, incluyendo, em aquele momento, por quê? Porque o WWF, que era o principal, aquele ursinho panda simpático, pois era dirigido por José Roberto Marinho, era o Globo, directamente, a Fundación Roberto Marinho. Então, aí eu mostrei, e eu disse, pois, isso não é, o estresse, ou de uma repercussão aleada, foi nesse ano, 2001, que saiu o livro Mafia Verde, Ambientalismo, ao Serviço do Governo Mundial, que tem, basicamente, 12 ou 13 edições, mais ou menos uns... Do professor Lourenço Carrasco. Exatamente, de um equipe, no nosso. Logo, e aí se planteou, é mais, eu falei aí, e foram quatro horas, estava na televisão do Senado, e Bernardo Cabral me pergunta uma questão, e digo, senador, o problema é que o Ministério Público está intervindo, estão indo a estudiar a Londres, a París, a todos os estados, para vir a intervenir no país, e ele mesmo me disse, não, não lhe damos esse poder ao Ministério Público para fazer isso, mas, a Constituição lhe deu, esse, lhe deu esse poder, e aí está, é um poder de, é um poder de polícia do Governo Mundial. O Ministério Público, e parte da justiça, é um poder de polícia, de as políticas, para frear o desenvolvimento do país. Por isso não sai rodovia, por isso não sai ferrovia, por isso não sai... É guerra econômica, é guerra econômica, é a dizer, eu daño a infraestrutura se eu detenco uma obra. Eu falei naquele então, eu falei isso, posteriormente no Congresso, que a elevação do custo das obras de infraestrutura em Brasil é do ordem de 40% por as acções do Ministério Público e do ONGs, aprobadas por um juiz primário, lá em qualquer lugar que detenem Belomonte ou detenem o complexo Madera. É a guerra econômica. Agora, não se concibe. Se fez uma CPI, e aí estão os documentos, eu tenho a minha apresentação, isso está público, está gravado, na CPI da FUNAI, e... acho que foi no ano 2017 ou 2017 ou 2018, e se mandou pedir, é a dizer, sigam o dinheiro. Típico, sigam o dinheiro. De onde vem, follow the money, é a dizer, de onde vem o dinheiro do Instituto Socioambiental, de onde vem o dinheiro tal e tal, coisa que os Estados Unidos sabem, eles têm controle disso. Se mandou o requerimento, as ONGs entraron em uma acção no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal mandou proteger as contas bancárias. Então, te dizes de onde vem, pois aí está de onde vem. É a dizer, que é hoje o poder supremo da República. é a dizer, eu não posso investigar algo que o Congresso está dizendo que está dañando ao país e eu protejo porque tenho uma ideologia para proteger ONGs ou proteger por utilização de direitos humanos, direitos ambientais, direitos indígenistas, tal e tal. É a dizer, a utilização sentimental de direitos de minorias. Isso é o que há. Então, eu tenho uma minoria que pode exercer um poder muito mais grande que qualquer partido porque eu posso operar dentro do Supremo Tribunal. Isso é uma realidade. Então, eu disse há alguns par de semanas independente da sua posição política, não quero entrar nisso, Ivis Gândara, o jurista, disse, se vamos a falar de um problema de democracia, a percepção no Brasil é que o maior peligro é o Supremo Tribunal Federal. É a dizer, isso, Ivis Gândara, que é um reconhecido jurista, eu estou aqui interpretando, eu estou dizendo simplesmente os fatos, então, isso é, mas, isso não, podemos ter uma, temos que ter uma live específica sobre o tema ambiental, o Conselho Mundial da Igreja, já falamos com...